Vamos falar agora sobre o combate ao coronavírus. O Ministério da Saúde criou uma estratégia para ajudar estados e municípios a enfrentarem a doença. A ideia é definir diferentes tipos de isolamento social para os lugares a partir do nível de risco. A estratégia do Ministério da Saúde contempla avaliação de risco, medidas de distanciamento social e um painel de monitoramento. A velocidade de crescimento e a mobilidade urbana serão alguns dos quesitos analisados em cada localidade. De acordo com o resultado, a classificação do risco de propagação do vírus pode variar de muito baixo a muito alto. Os gestores não ficam obrigados a agir conforme a orientação. Como eu falei, isso é uma ferramenta que o gestor local vai dispor para poder avaliar a sua condição local e tomar as suas decisões. De janeiro até agora, o Ministério da Saúde repassou aos estados e municípios 38 bilhões de reais. Desse total, 5 bilhões e 300 milhões de reais foram especificamente para reforçar o atendimento por conta do coronavírus. A pasta também disponibilizou 4 milhões e 800 mil testes rápidos, habilitou 3.350 leitos, distribuiu 83 milhões de itens de proteção individual e 557 respiradores. Diante da falta de respiradores para comprar no mercado internacional, o governo teve de preparar o mercado nacional para produzir os equipamentos. A previsão é que até o final de maio, as quatro empresas nacionais que estão produzindo respiradores entreguem 2.600 unidades. O Ministério da Saúde também está enviando equipes aos países onde há empresas que possuem respiradores para fazer as negociações pessoalmente. Nós estamos enviando já essa semana uma equipe para a Ásia, para tratar como um grande fornecedor, para nós podermos ter uma linha direta sem os atravessadores. Estamos enviando gente para a Inglaterra, para a Espanha e para Nova Iorque.